Ai, nossa, hoje tá um dia muito bonito pra fazer nada, né, Village? Nada, né, cara? O que vocês estavam olhando aqui pra esse coelho? Ele é tão bonitinho! Ah, pensando em bonitinho, eu acho que eu tenho que ficar um pouquinho mais forte e eu tô sem nada de ferro em casa. Olha só, a gente tem uma picareta aqui de pedra e duas picaretas. Isso quer dizer que eu preciso de ajuda, isso mesmo! Então, eu vou chamar o Felpudo pra me ajudar a pegar ferro, porque é uma coisa muito legal de se fazer, né? Ai, come pão, come pão! Felpudo? Peraí! Cara, o cavalo não come pão, não! Não, ele tá maluco! Onde ele comeu? Ele tá com dieta hoje! Não, cara, o cavalo come maçã, você tem que dar maçã pra ele, que aí sim ele vai ficar bem forradão. Calma, calma, ele vai comer, quer ver? É, eu acho que ele não tá muito a fim desse seu... Ah, cenoura! Vê se ele come cenoura! Toma aí, Tessa, e a gente não gosta mais de mim, não! Tá maluco, Tessa, é com pão também! Deixa eu ver, cara, ó! Você quer uma cenourinha? Vem! Ih! Eu acho que ele não quer cenoura, não, cara! Um pãozinho, talvez? Como é que é o nome dele mesmo? É Relâmpago? Não, então eu juarei! Relâmpago fugiu, ele não gostava de mim também! Vixe! Ô, Juarez, quer um pão, cara? É, ele não quer pão, não, Felpudo! Ó, eu te falei, eu vim aqui pra te chamar pra gente ir pra uma aventura radical muito, muito legal! Aê, boa, 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 boa! Que você vai gostar bastante! Você não quer saber o que que é, não? Ah, é verdade, né? Tem que saber antes o que que é, né? Você vai me ajudar a buscar ferro, cara, isso mesmo! Vem comigo! Nossa, que chato! Vamos lá, Juarez, calma aí! Ô, como é que é? Que chato, não, cara! Não, eu vou mostrar porque eu quero pegar diamante, quero pegar diamante! Não, vem comigo, vem de pé! Deixa o cavalinho aí preso! Deixa o cavalinho preso e vamos lá dentro, na binda de pé mesmo, Que a gente vai pegar muito ferro pra ficar forte! Porque, sei lá, tô me sentindo muito fraca aqui, sem nenhum equipamento, sem nada! Então, vamos pegar aqui, ó! Eu lembro que me falaram que tinha ferro bem aqui! Aqui, ó! Nossa, e essas flores? Gostei bastante! Cara, foi você que plantou aquelas flores ali? Eu não, acho que não! Vai lá, vai lá! Cara, que estranho! Sabe, às vezes eu fico pensando, velho, Se alguém não entra no nosso mundo e faz alguma coisinha, a gente vê, sabia? Isso é muito bizarro! Deixa eu ver aqui em cima, não tem ninguém na terra, não! Acho que você viu alguma coisa, assim, diferente? Não, eu não vi nada de diferente acontecer nesses dias! A única coisa diferente que eu vi foi o village tentando carregar um coelho! Mas eu acho que isso é normal, né? É! Não, não! Nunca foi normal isso! Nunca vi! Você nunca viu um village carregando um coelho? Não, agora sim, falando isso, e eu vendo essas flores plantadas na caverna, que não tem nada a ver, Ai, me deixou um pensamento estranho! Que pensamento? Falei pra mim! Divide comigo suas ideias! Sabe, eles têm vida, né? Tipo assim, o village... É claro, é! Mas e se eles tiverem vida além do que a gente conhece? E se eles fazerem as coisas que a gente não consegue ver? Só quando a gente sai do mundo... Isso faz todo sentido, cara! Sobe aqui, vem cá! Aí tá muito escuro! Eu sou esperto também, sou esperto, sou muito esperto! Nossa, já pensou assim, sei lá? A gente conseguisse filmar todos eles andando aqui pela vila! E talvez a gente conseguisse capturar alguma coisa que eles fizessem que não seja normal pra gente? Isso! Vamos pegar isso no flag, então! Eu tenho uma ideia! O quê? Lá na minha casa tem os equipamentos que vai ajudar a gente a fazer isso, de filmar eles! O que você acha? Se a gente lá... Nossa, claro! Topo demais! Qualquer um desses pode escutar, né? Tipo, eles podem estar sabendo e fingir que nada aconteceu! Mas que equipamentos que tem na sua casa? Mais câmeras! A gente vai estar lá! Câmeras! A gente sai e a gente fica explorando eles! Aí quando... Olha lá, olha lá! O beleza já tá disfarçando! Eu acho que a gente pode... Nossa, eu tive... Nossa, eu fiz todo o esquema aqui na minha cabeça agora! Vai dar muito certo! Sério, me segue! Vamos lá na sua casa buscar as câmeras! E fala, fala baixo! Fala baixo pra eles não escutarem, hein? Porque... Fazer um bolo! Fazer um bolo! Isso! Fazer um bolo e depois ficar vigiando o bolo! Isso! Aonde que é a sua casa? Aqui, ó! Lá na frente! Aqui! Meu Deus, o Juarez tá aqui, ó! O Juarez tá aqui! Esse coelhinho tá estranho, né? Olha lá! Foi esse coelhinho que eu vi o village encarando o coelho e tal! Sei não, viu? Vamos lá! Vamos buscar as câmeras! Que eu tive uma ideia genial! Sério! A gente pode fazer o seguinte... A gente pode espalhar elas por locais... Tipo, que a gente imagine que passe algum mob! E depois a gente pode vigiar eles por essas câmeras! Só que vem cá, vem cá! Vou falar baixinho aqui, vem cá! Olha só! Eu tive uma ideia da gente mandar, tipo, no... Aqui no chat aqui... Tipo, avisando que a gente saiu do mundo! Porque eles vão ter certeza que a gente não tá mais no mundo! E aí, se eles forem fazer alguma coisa... Eles vão fazer tranquilamente, entendeu? Nossa! Não, essa ideia foi a melhor que você teve no dia inteiro! Nossa! Nossa! A gente engana eles, né? Vem cá! A primeira que eu vou colocar vai ser aqui, ó! Eu vou até usar aqui um pouquinho de terra... E eu vou colocar bem ali naquela árvore! Eu acho que é uma posição ótima... Pra pegar qualquer monstro... Que venha fazer alguma coisa aqui nesse lago! Deixa eu ver! Ficou camuflada com essas vinhas aqui... Eles não vão nem ver a câmera, tá vendo? É verdade! Nossa! Tá, agora a gente coloca a câmera aqui... E... Beleza! O primeiro ponto aqui... Já foi configurado pra gente! Vamos agora configurar os próximos... Ó, vem cá! Eu já sei onde a gente vai colocar outro! Vamos colocar outro ponto bem aqui, ó! Pronto! Outro bolo! Eles estão aqui... Isso! Outro bolo aqui, ó! Outro bolo bem aqui, ó! Pronto! Segundo bolo! Esse plano vai ser ótimo! Esses villagers estão encarando muito a gente! Eu tô com muito medo deles focarem pros mobs! Mas ok! Agora, vem cá! Vem cá! O que você acha dessa árvore? Não, perfeito! Não tem ninguém em volta! Pode colocar! É! Vamos colocar então aqui! Beleza! Rápido, rápido! Certo! E agora falta só mais um ponto! Onde a gente pode colocar esse último ponto? Ah, pra cá, ó! Virado pra cá, ó! Aqui, ó! Pronto! Sabe o que eu vou falar? Isso aqui vai me ajudar! Porque esses dias roubaram, né? Sumiu! Quer dizer, diamante do meu baú! Ih, diamante? Talvez fosse o villagers aí! Marias, ele descobre que fui! Eu tô ferrada! Então, é bom mesmo você colocar aí câmeras, viu? Porque tá danado de aparecer alguém aqui pra roubar diamante! Agora, tá tudo arrumadinho, certinho! E agora é a hora da nossa brilhante ideia! O que a gente vai fazer? Vem cá! Olha só! Vem aqui comigo pra esse buraco! Eu acho que ninguém vai ver a gente aqui nesse buraco! E aí, a gente vai mandar aquele comandinho! Que vai como se fosse mostrar que a gente saiu aqui, ó! E aí, eu vou embora, viu? Ah, como se eu falasse assim, 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 Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Ó, olha só, vou mandar aqui, e também vou mandar agora o Felpudo! Opa! Ai, meu Deus, 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 Felpudo, aí! Pronto! Agora todos os monstros estão sabendo que a gente saiu do mundo! Agora bora nós dois vigiar! Você tá com o seu monitor aí? Aqui, tô vendo, velho! Beleza, então, aperta e bora ver! Meu Deus, o que que é isso, cara? Felpudo, você tá me escutando, cara? Escutando e fala, mas vamos fingir! Abre a câmera do lago! E olha só o que que eu tô vendo, velho! Tem um Creeper pescando dentro do lago! Não aguenta a gente pegar o menino flagra, ele nem imagina que a gente tá aqui! Cara, o que que é isso? Eu nunca imaginei na vida que um Creeper iria pescar! Então será que... Ó, olha lá! Ele pescou, você viu? Ele puxou! Espertinho, nossa! Nossa, velho, que loucura! Não, não! Ele parece que é melhor do que você, de certeza! Vamos olhar, então, as próximas câmeras! Cara, eu tô achando isso muito hilário, velho! Ele tá pescando! Será que Creeper se alimenta de peixe? Não é possível! Deixa eu ir agora pra próxima! Pescau de povra, sei lá! Nossa, Felpudo! Você tá vendo isso que eu tô vendo? Cara, tem dois zumbis agora! O que que eles vão fazer? Sei! Vamos esperar, vamos aí! Vamos pegar! Pera! Um pegou uma flor na mão, cara! Olha isso! Então, você juntou... Oh! Meu Deus! A gente tá presenciando um pedido de alguma coisa, velho! Olha lá, jogou a flor! É um casal zumbi! Ele tem uma flor também! Mas que é isso, cara? Velho, se eu contar isso pra alguém, ninguém vai acreditar que tem dois zumbis namorando na nossa frente, velho! Que loucura! Pera! Um foi embora! Será que ele não aceitou? Ai, ele voltou com outra flor! Que bonitinho! Ai, meu Deus! Bora, bora, bora ver outra câmera agora! Nossa, Felpudo! Você tá vendo isso que eu tô vendo, cara? O Enderman tá encarando o cavalo sem parar! Que Deus! Aquele não é meu cavalo não, né? Não, é um outro cavalo! Inclusive, ele não tem cela, ele não tem nada! Acho que ele tá passeando aqui pela vila! Pera! Ele tá encarando o cavalo mesmo aí? Ele tá meio que... Ele montou o cavalo, velho! Meu Deus! Ele montou... O que é isso, velho? Ele também esticou o cavalo! Eu não sabia que ele conseguia! Cara, eu não sabia que o Enderman tava de cavalo, velho! Pera! Será que ele vai conseguir domesticar? Não, eu preciso ver isso! Eu preciso ver isso de perto! Por enquanto, parece que o cavalo não tá gostando dele em cima dele, não, velho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você vai dar um zoom na câmera! Ou se a gente chegar lá, ele vai fingir que nada aconteceu, né? Será? Será que se a gente chegar lá, a gente consegue pegar ele tentando montar no cavalo? Ou ele vai só fingir que nada aconteceu? É, eu acho que ele vai fingir que nada aconteceu! Mas se quiser, a gente vai lá! Bora, bora, viu, Budu! Bora ver se ele tá lá e se a gente vai conseguir ver ele fazendo aquilo mesmo com o cavalo, velho! Não é possível que ele vai conseguir domesticar aquele cavalo! Ó, ó, vem, vem, definiu, definiu! Eu acho que se ele perceber que a gente tá aqui, ele não vai fazer nada! Ó lá, ele tá lá no cantinho! Mas pera, o cavalo não tá lá mais, não? Nossa! O cavalo também é esperto, o cavalo tem vida, ele foi embora! É verdade? Será que o cavalo, tipo, falou que sai fora, cara, vai montar nini não! Eu, hein! Ó, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá! Ai, vamos chegar lá, vamos chegar agora, só pra ver a reação dele! Ah, o Interma! Ai, meu Deus! Oxe, ele tá indo embora! Ele tá indo embora! Ele tá indo embora! Ah, ele tá indo embora, tá disfarçando! Vem cá, vem cá, viu, Budu! É, ele tá disfarçando, velho! O que ele tá fazendo? Ele tá aproveitando que a gente não pode olhar no olho dele, senão ele ataca e tá indo embora! É verdade! Bom, eu acho que a gente conseguiu pegar várias coisas estranhas! Agora, se alguém vai acreditar na gente, já é outros 500, viu?